O que ganha nesse vídeo hoje? Por que que eu sou tão ruim? Bom pessoal, estamos aqui de volta para mais um vídeo E eu... Então aqui pessoal, estou aqui de novo no Skywars E aqui de boas, jogando um Skywars aqui, né? Bem de bois E... né? Vamos lá, já vamos pro meio já, porque o negócio é frenético E eu estou novamente no mapa do mar, porque eu tenho uma paixão por esse mar Que eu tenho uma paixão por esse mar Hummm... Boyoless Eu já peguei esse broco e agora eu vou... Eu vou pra balada It's the rhythm of the night The night Oh yeah The rhythm of the night This is the rhythm of... Meu nome é Supernard E eu sou youtuber Hoje eu vou pra balada Que viagem é essa, véi? Eu vou... Pro... Meio... Yeah Então vamos lá, vamos pro meio, porque nós é... Nós é o mestre Skywars, né? Tomara que a gente ganhe nesse vídeo hoje Por que que eu sou tão ruim? Você é burro, cara? NAAAAAAA a o povo com a nova vida que da sua obra de nós é o mestre caiu hora mais mas é muito mais os carros foi feito com o homem né todo mundo que joga o que a hora foi criado por mim é porque eu jogo o que a hora eu sou papai que é o horário eita que aconteceu socorro eu tô indo pra ilha do cara já porque eu tô assassino hoje estou assassina estou assassina bicho piruleta e eu quero matar todo mundo agora eu sou do mal eu sou do mal, eu vou matar esse cara antes que ele me mate droga vai vai que eu consigo morreu morreu não obrigado obrigado pela flecha valeu valeu é o cara você é lindo ai eu dei flecha pra ele matei não não matei infelizmente tá deixou nada no baú pelo menos eu matei o cara não fui eu que matei mas é eu quero o mérito pra mim porque eu tirei a vida dele então eu que matei matei o cara eba hahaha sou do mal muito mal muito mal eita tem um baú aqui tem um baú uuuu uuuu achei um baú que ele é de ferro opa pera ai diamante tá então eu vou voltar pra ver ele pera mais diamante né pra fazer mais partinhas de diamante porque nós inteligente eu já sabia que aquele mapa que o baú tava lá mano você acha que foi coincidência? nada não mano eu já sabia vocês tão achando que é coincidência vocês tão achando que eu sou burro né não eu já sabia que ele tava lá 50 anos jogando Skyward eu já sabia era óbvio que eu ia saber que ele tava lá né nossa eu sei pensa que eu não sei não eu sou muito inteligente vocês não tem noção é pra ninguém pegar porque eu sou rica eu sou rica e o cara ia fazer a ponte pra minha ilha e se ferrou porque ninguém vai ponte pra minha ilha saindo lido porque eu sou lindio e eu tenho pessoas que trabalham para mim as pessoas que trabalham eita eu coloquei um bloco eu quero colocar gravidade inteira seu burro bicho burro jumento então faz a espadinha aqui espadinha de dynamos espadinha de dynamos é bonita ela é chic chic nos urdes você tá achando que eu quero pegar pedras para fazer um machado e assim poder fazer as coisas ai vamos lá eu estou tentando fazer um machado vamos fazer um machado pronto cron got too late você fez seu machado isso pai que delicia cara ai que delicia que delicia que delicia cara aaaaaaah faleceu vamos começar aqui uma partida agora no deserto talvez a ultima né porque eu to eu to muito bravo já com o que aconteceu estou arrasado com o que aconteceu eu estou muito triste eu não acredito no que aconteceu e eu vou reduzir o chat porque ele está me atrapalhando e eu não gosto quando o chat me atrapalha eu fico muito triste ai eu começo a chorar ai começo a tocar aquela música eu vou chorar ai eu fico triste essa é a minha vida eu fico triste e eu quero ver se tem mais um baú extra não tem mais nenhum baú extra então eu vou pro meio já que ninguém está me vendo vamo lá vamo lá eu acho que eu tenho um baú de água tenho super nerd use a cabeça seu bicho burro vai vamo lá é nóis vai não não morra please não mo rá não mo rá pega a aguinha de volta porque é aguinha não não eu sou brasileiro e eu não morro eu sou brasileiro e eu não morro porque eu sou de uma raça de ser humanos mais superiores eu não morro sou brasileiro e eu não morro eu não morro eu não vou morrer eu não morri uuuuuuuu e ai seu trouxa seu trouxa morre trouxa trouxa seu trouxa não não faça isso vamos lá se gostou desse vídeo dê seu like favorito aí pra ajudar o canal compartilhe com os amigos pra ajudar a divulgação do vídeo adiciona os favoritos se inscreva no canal se gostou e quer acompanhar os vídeos me siga no twitter lá pra você não perder nada sobre o canal e até o próximo vídeo é nóis tchau